No último domingo aconteceu a segunda etapa da Copa São Paulo Kung Fu e boxe chinês, que foi disputada em Cosmópolis. Com a participação de atletas de várias cidades do estado, o projeto social de Kung Fu de Nova Odessa obteve grandes resultados na modalidade. Cinco jovens se destacaram alcançando um pódio em suas respectivas categorias. Duas meninas foram campeãs. Gabriela Aparecida Gomes ficou em primeiro lugar na categoria Mãos Livres Intermediário e Evelyn Oliveira foi a campeã da categoria Armas Longas Iniciente. Os outros três atletas bem colocados foram os garotos Vitor Gabriel, vice-campeão na categoria Combate com o Chu Iniciente, Gabriel Custódio Rodrigues, terceiro lugar na disputa entre as Armas Longas Avançado e Max Oliveira, da categoria Mãos Livres Avançados, que ficou também na terceira colocação. O mestre Alexandre de Almeida, responsável por ensinar o esporte aos novas decências, disse que, abre aspas, A cada competição eles se superam. É motivo de orgulho vê-los representarem a nossa cidade e estarem no lugar mais alto do pódio. As medalhas representam todo o esforço e dedicação deles nos treinos da escolinha. Fecha aspas. João Victor Viana para a Rede Todo Dia.